Oi! Então, vamos comer pão. Vou mostrar para vocês hoje uma receitinha um pouco diferente sobre pão. É um pão low carb, aquele que a gente pode comer sem culpa. Sem culpa, mas também sem exagero, né pessoal? Porque tem gente por aí que pão low carb, posso comer sem culpa. Pega o pão inteiro e come. Não, né? Vamos ter equilíbrio, né? Bora comigo que eu vou passar os ingredientes para vocês. Vamos precisar de um bol, uma assadeira retangular para pães, cinco ovos, meio copo de chia com iogurte natural, são duas colheres de chia que tem aqui dentro, duas colheres de psyllium, uma colher bem generosa de fermento químico, aquele de bolo, meia xícara de farinha de linhaça dourada, 150g de cream cheese, 100g de queijo ralado, gergelim para jogar em cima e 150g de farinha de amêndoa. 150g de farinha de amêndoa equivale a essa minha xícara. E a farinha de linhaça dourada tem meia xícara, então são 75g. Ok, pessoal? Bora lá colocar a mão na massa? E como sempre, eu tô filmando e fazendo. Coloquei os ovos. Eu vou bater até que ele vire um líquido só e com bastante espuminha, tá? Já coloquei o cream cheese. Vou misturar de novo e vou colocar o iogurte natural com a chia. Ó, iogurte natural com a chia e vamos misturar de novo. Ó, tudo devidamente misturado. Agora eu vou colocar o queijo ralado, mas eu vou deixar um pouquinho para me jogar por cima. Mesma coisa, misturo. Misturei. Vou jogar a farinha de linhaça dourada e o psyllium. A coisa vai começar a engrossar agora. E agora a farinha de amêndoa. Agora, pessoal, eu não vou conseguir misturar e filmar. Então, eu vou desligar o vídeo e já volto. Ó, essa é a textura. Não fica igual massa de pão normal. Ele fica mole. E por último, né? E um dos importantes, porque senão o pão não cresce, fermento. E vou de novo misturar sem filmar. Prontinho, pessoal. Essa é a textura da massa, ó. Ela tá bem firme, bem dura, né? Bem dura, né? No caso, mas sem ser aquela massa moldada. Então, pessoal, aqui tá o pão dentro da forma já. Eu untei a forma com óleo de coco. E já coloquei o queijo em cima, ralado, e o gergelim. E bora pro forno. Forno, 180 graus, pré-aquecido. Aqui eu vou baixar pra meia hora. E simbora. Ainda não chegou nem a desligar, mas só em ver ele aqui, só no cheirinho, eu sei que já tá bom. Olha que lindeza! Dica, 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 dica de ouro pra receita. É, se você quiser moldar ele, fazer bolinha ou fazer compridinho, tipo um pão francês, um pão de leite, você pode, tá? É só você tá passando azeite de oliva na mão. Não passa óleo, por favor. Passa azeite de oliva. E ou óleo de coco, ou manteiga. Gorduras de boa qualidade, né? Agora esse negócio de óleo de canola, óleo de soja. Não, não estraga o negócio, por favor, não estraga. E você pode tá moldando ele e fazendo o seu pãozinho do formato que você quiser. Só não dá pra enrolar, né? Porque a massa é mole. Mas dá pra fazer ele de bolinha, de compridinho. Vou fazer essa semana e vou mostrar pra vocês. Beijo, até a próxima. Bye, bye.